A minha esposa viajou por 24 horas Aí eu falei assim, bom já sei né Vou lá cortar o cabelo Ficar bonitão pra quando ela chegar né Cortar o cabelo, sexta-feira ela chegou Passou segunda, na terça-feira de tarde Ela falou, nossa, você cortou o cabelo louco assim? Eu cortei sexta-feira O cabelo corta toda semana Qual foi a loucabéu quando ele vai ser no dia do nosso casamento É mais importante que cortar o cabelo Não fiz o seu filho É de boa, desculpa Vou fazer um pra ela Pessoal Vamos ver agora se esses homens aqui conhecem as mulheres Primeira pergunta Tude Qual é o número do seu sapato? Quanto você calça? Não Quanto você calça? Não Oito ou oito milho? Não sei, porque a gente tem dinheiro Ok, vamos ver Quanto você colocou aí? Oito e meio Acertou aí A perda já tá assim, ai meu Deus Fernanda Qual o tamanho do seu pé? Seis e meio Como é que você colocou aí? Como é que você colocou aí, meu amigo? Tete e meio Jordana Jordana, quanto é que você calça? Oito e meio e nove Oito e meio e nove Como é que tá? Não 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 Olha que você vai perder essa perfeição agora, hein? Oito e meio Oito e meio Mojaceia Quanto que é só a calça? Cinco e meio e seis Quanto que o seu colô foi? Quanto que o seu colô foi? Seis e meio É porque ele esqueceu Que com o tempo a mulher vai encurtando Então vai diminuindo Meu bem, quanto é o colô, meu bem? Dez 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 Ana, dez Ah, minha jateira Uma qualidade que a senhora tem É Qual a qualidade que a senhora tem? Você é cozinheiro Ah, minha jateira Não tem coisa boa pra ler Uma coisa de boa Eu? Eu? Ah, minha jateira É o milde Ele é o milde Não tá sabendo É o milde Então 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 é o milde Bom, já é isso O que o seu colocou aí? Uma qualidade Gosta de tudo limpo e organizado Verdade Jordana Uma qualidade que você tem Ah Um quanto de notões Ele é perfeito Ele é perfeito Como aquilo frisa muito, é que eu sou tranquila. Tranquila, vamos ver se ela é tão tranquila assim. E ela é tranquila, é tranquila. Ela é dedicada. Ela é dedicada. Fernanda, uma qualidade sua. Econômica. Quem falou isso? Foi o bravo. Foi o bravo. Foi o bravo. Uma boa noite. Vamos ver uma qualidade que eu teria se importou. Persistente. Persistente. Quando ela quer uma voz, ela quer uma voz. Eu quero ver o bravo. Eu quero ver o bravo. Uma qualidade. Eu quero ver o bravo. Não. Alô, olha só. Talvez. Churuna. Dá atenção aí, cara. Ai, eu escutei. Caprichosa. Caprichosa, gosta das coisas lindinhas. Isso é o... Boa, dona de casa. Valeu, valeu. Uma salva de palmas aí. Vamos lá, Tute. Então, se é virtuosa, sim. Qual é o livro da Bíblia que você mais gosta de ler? Essa é a mesma coisa. Essa é a mesma coisa que você trouxe. É uma coisa que eu estou lendo. Ele é uma coisa que dizem da verdade. Mas eu estou gostando muito de Samuel. Vamos ver aqui. Samuel. Samuel. É. Palmas de palmas aí, hein. Palmas de palmas. Palmas de palmas. Palmas de palmas. Qual é o livro da Bíblia que você mais gosta de ler? Vai pensando. Eu vou ler. A Bíblia. Tantas emoções. É a Bíblia. Não é tanto livro. É, Bíblia. É, Bíblia. Considera aí, mano. Deixa o João aí. Palmas de palmas. Palmas de palmas. Palmas de palmas. Palmas de palmas. Pera aí. Pera aí. Eu acho que só eu não vi. Provérbios Ela gosta de provérbios Errou Salmos 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 Qual o livro da Bíblia que você mais gosta de ler? Eu tenho Quatro vezes que ele vai colocar que ele não sabe Vamos ver Você não sabe Não sei Nenhum Não sei melhor não A Bíblia não sabe Ele não sabe Por isso que ele não colocou nenhum Não Errou Não, errou Não, mas a resposta dele Ele não respondeu assim Olha, eu não sei qual é o livro Ele respondeu assim direto Nenhum Olha o grupo familiar ali Cross street Só atravessa a rua Vamos lá Mas já tira Qual o livro da Bíblia que a senhora mais gosta de ler? Salmos Qual é, não, gente? Salmos Agora, essa aqui está muito fácil Ah, vai pensar nele Uma palavra que define a sua pessoa Uma palavra Quando o Celso pensa nessa palavra Ele pensa na pude Não, não é uma palavra chata não Uma palavra que define a pude Carinhosa Vamos ver se ela é tão carinhosa assim Também Sábia Proverbio X O Marcelo está ali Eu estou vacilando aí, rapaz Que isso Mulher de chão de cabeça dura Mas ele está investindo Ele está investindo Fernanda Quando pensa numa palavra Essa palavra termina É tão carinhosa Já estou de crédito Uma palavra é isso aí, ó Tesouro aí em vocês aí, ó Tesouro em todo mundo aí, ó Uma palavra Esforçada Vamos ver se é esforçada Vamos ver se é esforçada O que é? Amoroso Cheia de amor para dar Ah, Jordão Uma palavra que te define Humilde É o meu 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 Companheira Companheira É o meu É o meu Companheira Mas Jacira Uma palavra que tem aqui na senhora Insistente 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 Persistente Perseverante Uma salva de palmas aí Gensa aí Bom, Fernando Uma palavra que Define o senhor Demorado É perrativo É perrativo Tantas emoções A Ivana A Ivana Tem uns três ali É isso aí Irmã Meio Well Não é isso É assim Ele é assim Se ele não Fizer Mas o que que veio a sua mente Quando falou assim Uma palavra que define ele O que que veio a sua mente Amigo Amigo Vamos lá Gente A última pergunta E A gente tinha outras brincadeiras Olha Olha Nós temos outra Pessoal Tinha outras brincadeiras Mas aí a gente vai ter Outros encontros Vai dar O que eu estou brincando Ok Ó Se você fosse Fazer uma viagem Romântica Quinze dias Só a senhora Irmão Jair Para onde A senhora iria querer Que ele vá para a senhora Uma viagem romântica De quinze dias Para onde a senhora Gostaria de ir Eu ir para o Brasil Bom, Jair Para onde Eu gostaria de ir Numa viagem romântica De quinze dias Israel Onde Para onde Você iria querer Ir Não De quinze dias Ela falou Havaí Próximo Aquele dia Ele falou Essa doida Essa doida Ela falou Aqui é a Maia Maia Que ela falou Olha que ela falou Ela falou Não, mas A Maia É preciso Aí, aí A Bahia Eu fiquei forte A gente é pra praia, hein? Qual praia? Qualquer um. Por que a gente é mineiro? Pois é, quase. Qualquer praia. Qual passou? Já tá com o especial. É praia. É praia. Porto de galinha. Porto de galinha. Ela queria ir pra Porto de galinha. Ia ter que vender algumas vacas. A minha deles, Miami. Miami? Miami. Também. Porto de galinha. Fernanda. Pra onde você ia ir? Pra Havaí. Ela queria ir pra Havaí. Vamos ver? Havaí. Havaí. Uma salva de palmas aqui pro Berson. Como é que ficou a vontade, gente? Não, tá bem. Não, tá bem. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.